Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer para vocês a promoção de Black Friday da GVG Mall. A GVG Mall que é mais uma dessas empresas que vendem chaves de Windows na internet, porém na minha opinião ela é a empresa mais segura que tem para você comprar a GVG Mall, já está comigo aqui no canal praticamente desde o início, são mais de 5 anos junto com a GVG Mall e eu devo ter sido talvez o primeiro canal a divulgar a empresa. A gente teve até hoje pouquíssimos problemas com vendas de chaves de Windows e todos os problemas foram resolvidos tranquilamente. Eles têm um suporte que funciona 24 horas por dia e além disso você pode mandar um e-mail para mim que caso você tenha algum problema, algum empecilho, eu vou te ajudar a resolver. Lembrando que essas chaves de Windows eu recomendo que seja apenas para o usuário final que está na craqueagem. Você que está lá com o seu KM espico, pegou o Windows School, ou ele tem um software em background capturando todas as informações que trafegam na sua rede, você pode usar essas licenças da GVG Mall que você não vai ter problema nenhum. Agora para o cara que tem uma empresa, eu recomendo que procure um parceiro oficial da Microsoft aqui no Brasil para que você não tenha dor de cabeça com a Associação Brasileira de Software, beleza? Dado os avisos para você que vai comprar, basta clicar nos links que estão aqui na descrição, eles vão te direcionar diretamente para o site da GVG Mall. Então antes de você comprar, basta que você efetue o seu cadastro, você vai receber um código no seu e-mail, vai logar aqui na GVG Mall. GVG Mall vende chaves de Steam, Origin, o Play. Se você encontrar algo com preço melhor que no Brasil aqui, você pode comprar sem problema nenhum. Mas hoje o vídeo é focado nas promoções de Windows. Então a gente tem o Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, Windows 10 Home, Windows 11 Home, também o Office 2016 e o Office 2019. A gente vai estar te dando desconto de 25% usando o nosso cupom RB20. Lembrando também que o Windows 10 tem o update grátis para o Windows 11 e você vai estar economizando aí 10 dólares. Eu recomendo que você compre o Windows 10, ative, faça o update para o Windows 11 pelo Windows Update, beleza? Então basta você clicar aqui no Windows 10 Pro, confere direitinho tudo, região global, plataforma PC, quantidade 1, vem aqui em Buy Now, eles te entregam isso aqui de 3 a 5 minutos, a sua chave já vai estar no seu e-mail. Você vai usar o nosso código RB20, use o código RB20, vamos lá. Ele vai cair de 21 e 82 para 16 e 36. Você pode colocar aqui uma mensagem, vim pelo canal que mais cresce no Brasil. Submite order. Você tem vários tipos de pagamento, aceita Pix, aceita Paypal, aceita Mercado Pago, aceita GPay, aceita diretamente do banco, Pago Seguro. Você pode escolher aqui o melhor que for para você. Se você vier no Pix, ele vai te pedir mais algumas informações, vamos lá. Basta que você coloque as suas informações aqui, efetue o pagamento que a sua chave vai cair lá no seu e-mail ou aqui no painel de compras. E depois que você recebe essa chave, basta que você ative no Windows ou acessando o painel de controle, sistema ou digitando o comando SLUI no menu de executar. Coloca a sua chave fornecida pela GVG Mall, ativa e seu computador vai estar zero bala aí livre da craqueagem. E com o seu Windows ativado, basta que você entre no Windows Update para você fazer o upgrade do Windows 10 para o Windows 11. Lembrando mais uma vez que a GVG Mall tem suporte 24 horas por dia e caso você tenha qualquer problema, você pode entrar em contato diretamente com eles ou comigo que a gente vai te ajudar. Black Friday da GVG Mall, link na descrição, fuja da craqueagem, é nóis, tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Fui!